Bom pessoal, aqui a gente vai fazer uma mínima introdução, tá? Antes de começar a trabalhar com as Query. A gente teve aquele probleminha na aula passada lá, né? Eu tive aquele probleminha, porque eu já tinha uma instância do banco configurado. Espero que você tenha conseguido, tenha guardado aí as dicas, tá? É super importante, no começo, quando eu tentava instalar, dava vários problemas, tá? Já tem um tempo, né? Mas eu fiquei calejado com as versões do MySQL, tá? Então essa é a melhor versãozinha, sem erro, pra gente continuar e seguir rápido. Então, uma breve introdução aqui, tá? Essa daqui é a linha de comando. Se você não puxou esse atalho aí, dependendo da versão do Windows que você tiver, é só procurar uma barra de procura, tá? De busca. Achou a barra de busca, vai lá no MySQL e tenta puxar o atalho pra tela de trabalho aqui, porque aí fica mais fácil pra gente, tá? Tem como entrar pelo prompt de comando também, mas eu mostro mais pra frente, tá? Essa aula introdutória é só pra apresentar alguns comandos básicos, tá? Então vamos lá. Vamos colocar a senha admin, é a senha que eu já tinha configurado no meu banco. Agora eu vou colocar show databases. Ponto e vírgula. E aqui ele me mostra, tá? Esses aqui são um banco de dados padrão, tá? Que já vem instalado com a máquina. Então esses são os esquemas dele, tá? Esses são os databases que tem como exemplo, né? Como se fossem exemplos que ele tem aqui. Tá? Um comando básico pra gente criar um banco de dados é o create database e o nome do banco. Tá? Então vou criar já o banco aqui, o soft square. Ponto e vírgula no final. E ele já me criou o banco de dados. Se eu quiser ver os bancos de dados que tem na minha máquina, show databases. E lá tá, aqui tá, soft square, tá? Agora, se eu quiser usar esse banco de dados, tá? Eu vou usar o comando use soft square use e o nome do banco de dados que eu quero usar. Ponto e vírgula no final. E ele já informa que o banco de dados foi escolhido, tá? Deixa eu deixar aqui grandão. Agora, eu posso fazer o seguinte. Quando eu tô dentro de um banco de dados, eu posso dar o comando show tables. Tá? Seria pra mostrar tabelas. Tá? E ele me fala que foi setado vazio, tá? Está vazio. Então não tem banco de dados. Um comando que vocês têm que tomar muito cuidado, mas só usar mesmo quando for necessário, tá? É o drop database soft square. Eu acabei de deletar o banco de dados soft square, tá? Então eu vou agora dar um show databases. E não tenho mais o banco de dados aqui, o soft square, tá? Mas eu posso criar ele de novo, tá? Então create database soft square. Ponto e vírgula no final. E aí, eu selecionei, tá? Desculpa. Eu vou dar alguns comandos de administrador daqui a pouco, tá? Mas essa aula, ela basicamente se encerra por aqui, tá? É mais pra você conhecer esses comandosinhos básicos. A gente vai treinar eles direto agora, tá? A gente vai criar várias bases de dados, vai deletar várias bases de dados, vai criar várias tabelas. Vai dar permissão. Vai fazer importação, vai fazer bastante coisa, tá? Então eu aguardo vocês aí na próxima aula, tá? Obrigado e tchau, tchau.